O que é isso? Nem começou aqui... Ah é, o cara ia me atacar, né? Nem começou a missão, já estou morrendo. Acho que ia passar a cutscene de novo. Meu Deus, gente, calma. Tem mais vida. Nem começou a missão, já vou morrer. Vamos aí, escudo. Vamos lá. Por que você não morrer? Não podemos deixar o monitor ativar o Halo. Temos que parar ele. Temos que destruir o Halo. De acordo com a minha análise de dados disponíveis, eu acredito que o melhor curso de ação é um pouco risco. Uma explosão de suficiência vai ajudar a destabilizar o ring, e vai passar por vários sistemas primários. Precisamos provocar uma detonação em uma grande escala, por exemplo. Um dos seus reações de fusão de Stark. Um dos seus reações de fusão de fusão, que vão ser críticos, vai fazer o trabalho. Eu vou procurar o que está faltando do Covenant e ver se eu posso encontrar o site do Pillar of Autumn. Se os reactores de fusão ainda estão relativamente intactos, nós podemos usar eles para destruir o Halo. Agora vai ser os robôzinhos e os zumbis. Isso é um pouco de normal, acho que era zumbi. Apertei tudo isso aqui. O robô morreu. Eu achei que era zumbi, então vou deixar os robôs limpar e eu mato os zumbis. Estou, desculpa a gente. Quer dizer, eu deixo os robôs matar os zumbis e ai eu mato... Vocês entenderam né gente? Eu quero que eles matem aquele cara vermelhinho ali. Não precisa de todos os zumbis para matar não. O que é isso? O rapaz não morre, é simples assim. Caralho, onde que eu joguei? Morre. Ahn... Eu vou deixar eles brigarem de boa. Se os robôs ganhar é melhor para mim. Mas não sobrevivem desses carinha aqui não. O cara tem uma distância de agro, olha. Ele sabe desviar quando vai o tiro, mas ele tem uma distância de agro. O que é isso? Que isso, que isso, que isso? Que isso. De certa parte estou salvando esses caras aqui, né? Porque eu estou abrindo a porta, eles estavam presos aqui. Mas sabe aquele momento que o poder de O-O-O brilha aqui como.. Vim aqui até as 23h06 trocar, a gente cortava para o Diogo e ainda de brinde venha um aqui na net Olha o roteador, por que o ódio brilha no caso, não resulta certo? Eu ainda não encontrei o roteador, mas precisamos comprar um pouco de tempo para que o monitor ou seus sentinels encontre um jeito de ativar a última arma do Halo sem o índex As máquinas nessas caniões são os principais mecanismos do Halo. Eles consistem de três generadores de pulse de fase que amplificam o sinal do Halo e permitem que ele ativasse profundamente no espaço Os níveis de poder são enormes. Eu não consigo nem começar a calcular o brilhante. Então, se derrubar ou destruir esses generadores, o monitor vai precisar repará-los antes de o Halo ser usado. O Kwan deveria nos dar algum tempo. Estou marcando a localização do Pulse com o nav-point. Nós precisamos entrar e neutralizar o dispositivo. O Kortana, se você puder me mandar as mensagens do plano quando eu não estiver brigando, eu agradeço, porque eu não leio nada quando você está falando e eu estou atirando mesmo. E muito medo para a atenção que você está falando. Então, tenta falar Kortana quando eu não estiver brigando. Tira um tiro carregado ali só. Foi, foi... Então eu vou ter que descer tudo agora na... Na... Eita porra! O cara voa muito alto velho Vem então, vem então, vem então Ainda bem que arrumaram então, não vendo? Foda quando não arruma Esse aqui é o pior Esse aqui é o pior Vem lixo, vem lixo Cara, a shot é a melhor arma desse jogo E quem disser que não é puro clubismo velho Eu vi que tem uns soldados aqui embaixo, olha, tem vida ali. Se eu me jogar aqui eu morro, então tem que descer normal. Ah, sim Puta, mas ali tem as naves ali, como é que eu passo ali? Espera, nós devemos commandeir um desses banshees. Nós vamos precisá-la para chegar ao Pulse Generator em tempo. Calma aí, ele precisa pegar a vida aqui, olha. Ah, já sei como que eu vou pegar aquele cara ali. Só preciso chegar perto. Calma. Vou pegar o outro lado. Ali, 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 ali. Parado, parado, polícia de zap. Filha puta, desviou, mano. Ah, não pode ficar parado para tomar tiro de tanque? Isso é ilegal, cara. Para com isso, cara. Tá inteligente, velho. Acertei um, acertei um, vitória. Calculou o posto da hipotenusa do cateto oposto, velho. Da volta lá, pega pistola, se perde vida. Se bem que eu posso terminar de gastar essa munição, vai. Cuidado, cara. Cuidado, cara. Acabou a munição. Espero que a Banshee não esteja intacta, tá lá, né? Ele vai morrer só pelo nosso favorito, mas não vou usar, então foda-se. Vai, vamos. Arras. 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 Boa! Adoro pilotar esse cara aqui, mas é difícil achar um desse inteiro. Boa! Vamos lá! O ponto de avião marca nosso objetivo. Se ele for para baixo ele cai na hora, sem apertar nada. É, esquece. Desce ai e abraça. Esse negócio é horrível de pilotar. Não me faz voltar nessas salas que é tudo igual não. Isso é o generador de pulsos. O centro do corpo é o amplificador do signal. Isso é o que precisamos descer. Precisamos interromper a energia de energia de pulsos. Eu ajustei o seu sistema de guarda para que ela entregue um pulso de EMP para descerrar o generador. Mas você vai precisar entrar no fome para o trigger. O EMP... Objetivo aconplido. O generador de pulsos está descarregado. Escrever. Escrever. Que isso, que isso, que isso. O generador de pulsos está descarregado. Meu Deus, meu Deus. Cara, tem que assistir nada em todo lugar. Meu Deus. É. Caralho, assistir nada no sniper, mano. Vai, vou deixar ela falar. Eu cortei. Eu não sabia que ela ia falar mais. Fala ai, Cortana, vai. Fala rápido. Isso é o generador de pulsos. O centro do corpo é o amplificador do signal. Isso é o que precisamos descer. Precisamos interromper a energia de energia de pulsos do generador. Eu ajustei o seu sistema de guarda para que ela entregue um EMP para descerrar o generador. Mas você vai precisar entrar no fome para o trigger. O EMP deveria neutralizar o generador. Mas também vai descer suas guardas e deixar você vulnerável até que eles recharam. É, é só isso. Isso é óbvio, né? É, é só isso. Isso é óbvio, né? Objeto terminado. O generador de pulsos está descarregado. Scanne. O generador central está online. Bem feito. Os caras não morrem no tiro. A gente vai descer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se não soubesse de ficar ai, vem e fica com você Falta um Tá acabando a minha munição, a shotgun é a melhor arma do jogo Saudades dos zumbis que dava a munição de shotgun Acho que já foi né Cadê a seta? Cadê a seta? Cadê a seta? Será que tem que dar mais uma... Sarrada no bagulho Deixa eu ver se tem que dar mais uma sarrada Eu acho que já foi Mas não tem mais nenhuma porta aqui então acho que é só vazar Aí pega a banchinha e vai pro próximo Sei lá né Que melhor as coisas para parecer durão O segundo generator é localizado no canhão adjacente Perceba e eu marco o objetivo com um ponto de nave quando chegarmos perto Cadê? O segundo generator é localizado no canhão adjacente Perceba e eu marco o objetivo com um ponto de nave quando chegarmos perto Perceba e eu marco o caminho 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 Assim não precisava matar vocês né Era só Era só a sala que tinha o escudo também Era só jogar O escudo e já senti nada E matar os caras também E aí 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 Oh E aí É Me dá uma munição aí, velho Antes que acabe essa bagaça Ai, caralho Nice, nice Opa, zumbis Cadê o zumbi da shock aqui? É da hora O zumbi da shock é o melhor zumbi Ah, tem rifle aqui Oh Ah 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 Pô, todos os zumbis estavam metralhadores, velho EF total, opa, opa, opa Melhor não é para você morrer cara, mais uma dose Achei vida ali na direita, num cadáver Caraca, descarreguei um peixe maluco Ainda sem o escudo Ah não, só pode não Parece que eu fico puto, velho Foi uma missão inteira, passando por 300 lugares exatamente iguais Aí se vai, a próxima missão é o que? Você fazer no mesmo lugar, cabine em reverse O que é isso? O que me acertou ali? O zumbi está do outro lado, não está me dando nada Caraca, velho E caí O zumbi está do outro lado O zumbi está do outro lado Fala aí, boa noite Caraca, cara O zumbi caiu Meu deus Agora pela presença aí tem mais Cadê? 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 Não é o que você vê, amiguinhão. Vocês pularam para cá já é? O que você pensa? Tá fácil, vou atravessar. Qual é a reclamação de Mythology agora, amiguinhos? O Extended Edition não é de 2002 não. É igual, mano. Mas é a mesma coisa, é o mesmo comando. Clica com o esquerdo, clica com o direito, clica com o esquerdo e clica com o direito. Talvez não tenha tanto atalho quanto você queria do outro. Caralho, deu. Putz. Cara, vê se não tem alguma coisa na oficina para ajudar esse pouco de resolução aí. Aqui eu não tive nenhum problema, bicho. É que você quer jogar com 57 tela também, velho? É que o Age of Impires IV obviamente é muito melhor porque é um jogo atual, mecânica atualizada, gênero de RTS. Mas é muito bom então. Caralho, 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 caralho. Cara, deu duas barulhas e um, tudo, morri. Que tela do lado, põe na tela principal, cara, para de dificultar sua vida. Qual que é a sua tela do lado? Não é o notebook? Ou é a tv? Que cara é essa? Tem que matar a galera da direita primeiro, velho. Sabei muito. Eu acho que o Age of Impires IV não. Exércitos poderosos e façam as épocas ainda. Caralho, meu Deus. Eu mato pra caralho, mas não acaba. Normalmente, mas quando não dá tem que se virar, velho. Não acredito que todos tenham isso. Tô, tem que parar aí. Seguro a granada. Ei, 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 ei. Se amou. Eu quero me seguir, tenho cara me seguindo, tenho cara me seguindo, tenho cara me seguindo. O que é isso? Acho que é em mim Vem cá rapaz, eu estou aqui Puta que pô, os dois estão de 12 Já parou, parou Beleza, apelaram um pouquinho eu acho né Mas no meio não tem o cristal Vitor Para ativar as 6 nelas Apelaram um pouquinho ele agora, estou sendo cara de míssil Muito fácil Muito fácil Ah, e o cara do míssil de novo Esse cara do míssil está me tirando Para onde é para ir daqui que eu não estou vendo nenhum caminho Ti Aqui, aqui é o caminho Tá, mas aqui é o caminho, já sei Esquerda, esquerda É o caminho Esquerda Granada saindo Lançando granada Tranquilo, cover, cover Ti 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 Eu preciso brigar em vocês Porque estão aí com isso Ah velho esse cara Esse cara do míssil é um Nemesis É um Nemesis, é um Nemesis Tem um Nemesis no Halo Tem um Nemesis que ele teleporta em cima de mim Toda hora velho Estar Estar Doid of Mythology? Mano esse Nemesis Esse Nemesis Mano não dá Cara vou falar para você que acho que eu paguei o preço cheio Que eu gosto muito desse jogo Só que eu nunca mais acompanhei se tinha promoção dele Eu morri do que? Câncer Fartei ali, morri de League Cara sabe quando eu acho que vai ter promoção? No dia do lançamento do Ejokupy Vai lá para você No dia que sair o Ejokupy no espaço vai ter promoção O Nemesis O Nemesis O Nemesis Mano toda hora aquele Nemesis Tava esperando que a gente tinha camper Desgraçado Camper 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 Caralho tem minha vida Puta que parinho velho Puta merda bicho eu morri Não fiz a curva Se o seu dinheiro fosse o numero do seu cartão Quanto você teria? Outros cara Meu cartão começa com zero Então acho que não teria muito Saiu fuls Puta não da O que eu recomendo você fazer é ir na Baía dos Piratas Baixa Joga a campanha para você pegar as manhas de cada cultura E espera promoção velho É isso Caralho A campanha é legal Baixa dublado por favor Dublado é muito boa É engraçado Sei que você odeia dublado brasileiro Tá nego Dá uma chance Sai da frente velho Ah mano o cara não ta jogando dublado velho Mano o cara não ta jogando dublado Gente Tem que dar ban né O cara não ta jogando dublado velho Ridge of Mythology O jogo de heróis e monstros O cara não ta jogando dublado velho O cara não ta jogando dublado velho Não tem que ver a dublado Tem que jogar a dublado Tem que ver a dublado Esses cães troianos bem que tenta meu amigo A quem importunou para ser mandado para tão longe O Nemesis Esses bichos parece aqueles rios de zumbido Que a gente voa com as plagas velho Os tentáculos saindo do peito velho Nossa maior paz aqui velho Se eu soubesse tinha matado todo mundo mais vezes Quais que são as outras esculturas que estão confirmadas pelo Fimpaires 4 aí? Que era antes que a gente já jogou Tem um Nemesis Tem um Nemesis Tem um Nemesis Who has one game tu deleápido? Cover 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 Você é Nemesis? Não, você não é Nemesis Opa Хavas Um cara ali Estou chegando Estou chegando Estou chegando Não estou chegando não Não fui porque foi um caminho errado Estou chegando Estou chegando Machaz Ok Tempado tudo aqui pra Vem um ponto de save do jogo Ou Que isso cara Ok Ok, tem um cara preso em algum lugar aqui Talvez seja o Nemezes Oh f**k Nossa Agora vamos do outro lado da torre Puta merda Tem um Nemez aqui Chinesa Delry Seja lá o que seja Delry Acho que é árabe Inglês M-word French Ah tá Já sei qual que é M-word Ah tá Já sei qual que é M-word Franceses Abbasid Rodeon Vai ter Rússia Hummm 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 Let's play with Mother Russia It pleases me very well Mother Russia Exactly We are going to play On the launch Puta que parinho velho É todo o Brasil Puta que parinho velho Espera escudo 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 Tempado pra cá Batiu Morri O que é isso aqui mano Tem uma coisa comando minha boca Cara é provável mas assim Vocês podem jogar tem que ser tranquilo velho Tem uma coisa comando minha boca Cara é provável mas assim Vocês podem jogar tem que ser tranquilo velho Se der pra evitar de falar a palavra ódio se não der Passo mesmo Já falaram uma vez na condicionada então Se der pra evitar de falar Batiu passou Tá na Eba She Eu sei se pula essa bosta Ai caralho ai caralho ai caralho Tô falando que a gente se repressa tudo velho Não consigo velho Os bichinhos pequenos me seguindo me fode muito Apesar de um ponto de controle mais perto Eu já matei todo mundo nessa sala aqui e não veio nenhum ponto de controle Sai fora neles Eu achei que ela não explodiu? Vamos na moralzinha Vamos na moralzinha Moralzinha É isso aí mano É isso aí mano É isso aí Eu tenho duas branches A parte é pelo menos uma Vai focar o zumbi Fela da puta Eu queria pelo menos matar uma Banshee Que eu consigo passar E com duas atirem de mim não dá não Isso não vai embora Opa Opa Caralho De onde vocês vieram Vocês foram Eu não peguei a vida que tá aqui atrás Tem uma vida aqui Se é que eu vou pegar essa vida Oh fuck clem Não é isso aí Também Não é isso aí Tem um ponto de controle Tem um ponto de controle Estou sem escudo já com essa desgraça de um chico Ae, uma caiu Nice É, zumbi são contra todas as áreas São contra todo mundo na real, tem zumbi humano, tem zumbi alienígena Ah, pelo menos salvou aqui agora, aí é bom demais, né velho Ah, pera, é aqui mesmo, pra cá Aí é bom demais, salvou aqui velho Nem mesmo não me deixa vivo mano Acho que ele tá do lado da ponte velho Achei, 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 matei o cara da doze Meu Deus do céu, tem muito bicho Meu Deus, meu Deus Eu fui, eu tenho um sonho, eu fui Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta Oh yeah, ponto de so... Outro jogo salvo, foda-se Tem um cara de... Acho que é você, amigo Nossa senhora, bicho Foda-se Foda-se Calma Foda-se Fatiou Fiu O cara foi sorrateiro ali, eu achei que só tinha um desse ali O cara me pegou dos velho meninos ali, né Desculpa aí, ali Tem que tem 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 Ok, você morre A gente tem que ignorar esse cara por enquanto Nice O cara de foguete desapareceu Ai caralho Puta que parada Tomei duas explosões A outra foi um tapa mesmo Tem que achar a porta A porta, a porta, a porta A porta, a porta, a porta, a porta A porta Ali, ali, ali Meu Deus do céu Tá longe essa parada Na moral Tá longe o próximo negócio Beleza Elevador seguro esse Elevador seguro esse É um vão aqui 20 minutos, 20 minutos Sim Ana É E aí E aí Aqui no meio também não tem negócio de Do cristal pra jogar meu escudo nele Temos que achar outra porta Vai ser outra ponte agora, tenho certeza Tá longe Ok, vamos cuidar da próxima Cadê o próximo Puta que pariu velho Deixa eu pegar a navezinha Engenharia Tá longe Ok, vamos cuidar da próxima Chega Essaばいcanica tá mentira A polícia foi agora Estão todo Ok, vamos cuidar do próximo generador de bolsa. Aquele carrinho ainda dá para derrubar? Como é que você quer convocar ali, coitadinho? Boa! Ghost! Agora vamos, tem que pular alguém aqui. Vamos, vamos. Já está na pra cá. Ou é? Se tem inimigo eu acredito que é kill para mim. Calma aí, tem vida aqui. Chefe-mestre entrou pela primeira vez no veículo. Sabendo os alunos mais que tomou com o doutorado. Ah, caramba. Protagonismo, né velho? Bom, ele estava embernando quando o jogo começou. Então ele deve ter feito alguma coisa antes. O que vem do veículo? Que印 a torna para com o veículo. Vou pegar uma Ghost mais inteira aqui. Eu tenho um dom, eu tenho um dom. Isso aqui é Banshee na real. Adeus. Mas pilotar isso aqui é uma caceta de agulha. Isso aqui é Banshee. Aqui tem um, hein? Caralho Vem, vão ter contato Matho, o Nemesis Matei outro nemesis Ufa Ok, agora vou achar o próximo Ah cara, é difícil pular a janela né velho, difícil Master Chief não terminou pra isso Estou a fugir Bora chegar que eu estou voltando Mas Vou chegar aqui pra ter certeza, deixa eu me abanjar aqui fora Eu tenho que ser o contrário da seta agora Cadê a seta? Ah É verdade né Já destruí aqui, não tem o que fazer aqui De fato, de fato É o cara leal velho, isso ai, tem que ser assim velho Os túneis lá em baixo, vamos brigar com scaven Eu tenho que ter um plano de energia Eu tenho que ter um plano de energia Você pode ter um plano de energia A energia de energia mostra que os reandos de fusión ainda estão em torno Os sistemas no meio e no meio Até eu não posso ter um plano de energia Sem autorização Você vai precisar encontrar ele Ou o seu impulso neural para começar a fusión A gente vai pegar um plano de energia A gente vai ter um plano de energia final Vamos cuidar do generador Pulse final. Já estou vendo, está arrumando. Difícil acertar ainda, o carro não está parado, não decidiu isso. Só na rasteirinha, só na rasteirinha. É porque eu estou matando essa galera. Tchau gente, com moral. Adeus. Estou te raspando toda a tinta aqui. Não me acerta, não é Nemesis? Aí eu fui nerfado. Nossa, já tem um Nemesis buscando aqui. Olha, fui nerfado ao vivo. Que braço, mano. Esse cara nunca deixou levar a minha nave. Ah não, mano. Agora eu não quero deixar passar. Que pariolas, calma aí. Engata ré. Boa tarde, cheguei galera. Pô, a última vez que eu vim aqui eu tinha um tanque. Eu acho que vem. Que twist. Que legal ver a shotgun recarregando. Não sei por que ver. Feche, 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 feche. Feche, 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 feche. O que é isso? Eu sei que estou voltando, mas estou no caminho certo Corrida final, mas não é o final, como é a corrida final? Preciso de um transporte Lá estão os transportes Eu não vejo uma banshee para pegar, só que está voando Não, 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 não É... Ela está foda ali no meio Felizmente os zumbis dropam muita munição dessas armas Só por isso que eu estou guardando O que é isso? Eu odeio você banshee Esse zumbi é tank, você está maluco Ixi É, zumbi com o rifle aqui Do... Do... Dos Marines Vem, vem Vem cá banshee, testa um negócio Vem cá banshee Tá? ooooh não chego aqui chego hein hooks e aí 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 e sem bluntsche de veículo que eu preciso instalar e aí Será que pra cá tem alguma? Oh fuck Ai caralho Nossa, eu achei que tinha desviado por um centímetro e uma explodiu atrás e deu dano, velho Eu achei que tava tudo cedo Pra lá já viu que não tem nada, então vou pra cá Olha, que belo, pedaço de nada hein Pera aí, tem coisa aqui pra mim hein Tô de boa aqui, só no tiro Tô de boa aqui Pera aí Ai meu Deus Eu sabia que um desses aqui tinha o canhão Mas não sabia qual Fuck Como é que eu vou subir ali Não tem nenhuma Banshee aqui Olha o que tinha lá pra pilotar O cara já pegava? É, ou os Trifins Vamos pra cima todos Esse aqui também tem Olha lá, tem tiro no chão Que dá obey Eita Tá, vou bater eles animando E aí 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 Porra bicho, como é que eu vou subir ali meu? Deixa eu só ver se tem uma coisa interessante pra pegar aqui Vamos ver se eu despingar, da sniper top tá aqui mas da 12 É muito melhor pra matar esses zumbis aqui 12 até o final do jogo agora, foda-se Aqui não vai pra lugar nenhum Pô cara, bem que eu queria terminar em 20 minutos, mas é impossível O personagem nem correr, corre No meio do tiroteiro tá, não tô andando aqui, tô de boa, relax Mas não tem pra onde continuar Não tem caminho aqui Naquele lugar que ela tava me jogando? Fodeu então pra passar ali Aí é muito corno em Halo Quase, eu bati na árvore Alguém nem voa, como é que eu vou passar aqui? Passei Passei Sou muito pro player velho, muito pro player Ó, segue na play, segue na play, segue na play, segue na play Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó, ó Eita ela, essa nave fica apontada Essa é a play gente Essa é a play, essa é a play Pula aí Pula aí atrás Ah, mas eu não vou andando aqui não, você tá maluco velho? Eu sei que dá pra pular isso aqui normal, mas eu não vou sem carrinho não Ai, cara Gata ré Agora vai, agora vai, agora vai Ó, a play, a play Relaxa, relaxa Calculei Desceu aqui Pulou Esquivou Fatiou Passou Pulou aqui Subiu 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 Voar Voar Subir Subir Ir por onde for Vai subir Vai subir Subiu Subiu Próxima estação Inferno Inferno Vai ser inferno não Desce, desce, desce Ah, eu pulei antes Ah, eu pulei antes Ah, eu pulei antes Ah, mas eu tô na nave só Desce, desce, desce Desce Desce, desce Puts, vou atirar Peguei a vida, eu tô entrando Não gostou que eu entre aí Vem aqui Não consegue abrir a porta, né Moisés Não consegue Um robô que não sabe abrir portas Realmente estão muito evoluídos Não sabem Então adeus Passou que é vapo, hein Passou que é vapo Passou que é vapo O que eu falei agora é fazer Calma Vai passar aqui Agora vai passar aqui Vai passar aqui Vai passar aqui Atenção, 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 atenção Atenção, atenção, atenção Pois não, Niklas Toma 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 Caralho, troca a cara principal, estou sofrendo à toa Só para jogar o bagulho 2 segundos você troca a cara principal Está sofrendo à toa Final target neutralizado, vamos sair daqui Vamos encontrar uma linha e chegar ao Capitão Não, isso vai levar muito tempo Você tem uma ideia melhor Há uma rede de teleportação que funciona por toda a HALO É como o monitor se torna tão rápido Eu aprendi como tapar na rede quando eu estava no centro de controle Infelizmente, cada passo requer uma exponencial de energia Alguém me diz que eu não vou limpar isso Mas eu tenho certeza que eu posso tirar da sua espécie Sem permanentemente afastar suas espécies Não importa o que dizer, eu acho que eu acho que você tem um ponto de vista Faça isso A rede de Covenant é um caos absoluto De acordo com o que eu tenho conseguido Comunidade, a sua liderança pediu todos os navios para abandonar HALO Quando eles encontram a HALO Mas eles estavam tão tarde A HALO se overwhelm esse cruiser E a desigualdade A Covenant é terrível que a HALO Repairá o navio E usar para escapar de HALO Eles enviaram uma equipe de ataque Para neutralizar a HALO E repairá o navio para desigualdade Para desigualdade Eu tenho um segredo no signo de CNA Ele está vivo E os implantes estão intactos Há alguma interferência do reator da cruiser Eu nos trazer bem perto que eu puder Oh, eu vejo A data coordenada precisa ser Certo, desculpa Você está por todo lugar Capitã? Capitã? Eu estou perdendo Ixi, é que está correndo Cadê a minha 12? Cadê a minha 12? Cadê a minha 12, Cortana? Oh f***. Esse aqui não abre A gente tem que pular mesmo E aí você foi longe Jô Não, não é para cair aqui não? Pior que eu acho, sei lá Vamos sair daqui e encontrar outra maneira de voltar para Moseche Boa sorte em você com suas guerras aí, eu não assumo esse B.O. Eu vou acabar com ele, foda-se Caralho, eu não achei que fosse tão efetivo Aquela granada não foi o mesmo, foi tudo calculado Oxi, eu voltei no tempo Cuidado cara, tem gente atirando aqui Cuidado Deixa eu recuperar escudo Foda-se do cacete Nem foda-se, tá vivo Sai, sai, sai que é sua, Tafarel É uma vida, velho Tá muito bem Sumidão Nossa, tinha uma vida aqui na frente velho No, só ignorar passa reto Abraço, já lhe pôde o meu caminho Nossa, tinha uma vida aqui na frente velho Não tem nada a ver com a briga de vocês, vocês que se viram aí Meu objetivo é outro Sai, pra frente Por favor Nessa Falta um, só pra terminar a frase Nessa 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 Meu Deus, cara Poxa Desapareceu Eita Eita E eu to nadando no bagulho da Nickelodeon Slimes Slimes E 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 Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Salve o jogo Salve o jogo inferno E 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